Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas um canal que sempre traz dicas de pintura automotiva para rapaziada Bem galera, hoje eu vou estar fazendo um trabalho aqui nesse Citroën C4 que houve uma colisão aqui na porta dele, na lateral dele e eu vou estar desamassando e fazendo o processo de pintura esse Citroën C4 aqui, para quem conhece o canal, sabe que eu pintei esse carro completamente tem um vídeo no canal aí, eu vou colocar aí, vai aparecer agora um slidezinho deu pintando esse carro aí, totalmente no canal aí, mostrando para vocês esse é o vermelho Lucifer, e desta vez eu vou reparar aí uma colisão que foi sofrida aqui pelas duas portas aqui do lado esquerdo, que amassou a caixa de ar também amassou, eu vou estar desamassando e fazendo essa pintura e espero que você acompanhe aí, que você goste, que você dê o seu like, se inscreva no canal e divulgue aí para os amigos aí, o canal aí, para ajudar o crescimento do canal, tá ok? aqueles que quiserem fazer o curso online de pintura automotiva que é o maior curso online de pintura automotiva do Brasil é só você ir aí na descrição, que o link está na descrição você quer fazer o curso presencial aqui comigo, né? todo mês tem curso presencial, 5 alunos participam aqui comigo de um curso intensivo aqui no final de semana sábado e domingo, de 8 da manhã às 18 horas, tá? se você quiser fazer esse curso, você toca na tela vai aparecer uma bolinha com o izinho clica ali que vai abrir um site, um site dos cursos lá você clica lá na imagem do curso presencial e você vai receber lá as informações de como você pode fazer para fazer o curso presencial para quem é de longe, tem um hotel aqui perto eu pego no hotel aqui pelo curso, o aluno recebe um café da manhã recebe o almoço recebe camiseta do canal pintura automotiva do Superdix recebe lâmina, espátula tudo para ele poder levar para casa aí e poder estar usando aí no seu dia a dia, tá ok? no mais, vamos lá que eu vou mostrar a vocês aí o que aconteceu aqui e a gente vai começar aí a fazer essa reparação espero que no final, entre mortos e feridos todos se salvem valeu, vamos lá bem rapaziada, o que aconteceu com esse carro foi o seguinte aí, ó tá? ele foi entrar na garagem lá, ó aí o que aconteceu? ele pegou aqui, ó pegou, começou pegando aqui a ponta do retrovisor depois veio, pegou a porta, ó pegou a porta arrancou aí o friso lateral, ó tá? tá solto ali e aqui onde você tá vendo esses arranhões não é só arranhão ela tá amassada, ela tá pra dentro tá? tá pra dentro aqui então eu vou ter que puxar isso aí a caixa de ar tá bastante amassada tá? olha a caixa de ar como é que está bem amassada aí, ó pra dentro, tá vendo? então eu vou tá puxando essa caixa de ar fazendo a pintura dessa porta dianteira dessa porta traseira e da caixa de ar tá ok? a porta de trás eu vou fazer um alongamento pra cá vou alongar pra cá pra não dar diferença aqui e na porta da frente eu vou fazer um alongamento pra cá pra frente pra não dar diferença do paralama pra não ter que pintar a lateral de fora a fora tá ok? então vamos lá vamos começar com o procedimento aí de lanternagem aí bem rapaziada já lixei aqui onde estava com as mostras vou começar agora pra puxar com as potter aqui então vamos lá Bem rapaziada, lanternagem feita Chegou a hora aqui de aplicar a massa poliéster Bem rapaziada, a massa seca Chegou a hora do lixamento da massa Lixo 80, 150 e 320 E a massa, a massa, a massa, a massa Vamos lá. Bem rapaziada, tudo pronto aqui, massa lixada, carro isolado, chegou a hora do Prime. Vamos lá, 3 Demone Prime PU. Vamos lá. Beleza rapaziada, 3 Demone Prime aplicado, agora vou aplicar aqui o controle de lixamento. Bem pessoal, Prime seco, chegou a hora do lixamento. Lixamento com a 320, 400 e 600. Bem rapaziada, eu mexi aqui na caixa de ar, agora eu vou aqui aplicar aqui o emborrachamento aqui, tá? Vamos lá. Vou deixá-lo puxar um pouco aqui, uns 10 minutinhos e aplico outra, tá? Vamos lá. Bem pessoal, passou 10 minutinhos e vou aplicar outra batida de pedra aqui. Bem, o segredo disso aqui é você tentar deixar a textura mais ou menos. bem igual a textura original, entendeu? Dificilmente você vai deixar a textura como a original, porque a aplicação é outra, equipamento é outro, o produto é outro, né? Então aqui a gente tenta simular esse granulado de emborrachamento que vem no original do carro. Eu apliquei aqui essas duas Demons aqui, agora eu dei uma engrossada ali e acredito que já tá legal que vai ficar bom aí na arte final, tá ok? Então valeu, vamos nessa. Bem rapaziada, batida de pedra aplicada, vocês verem aí, agora eu tenho que deixar secar, tá? Eu tô aqui com o meu ajudante aqui, ó, com pistolinha, a pistolinha tá aqui me atrapalhando, né pistolinha? Chega pra cá, rapaz. Aí, a rapaziada lá, dá uma lupa rapaziada. Fico o tempo todo aqui me enchendo o saco, mas tá aí, ó, a batida de pedra tá no esquema, agora a gente vai deixar ela secar, secar bem e depois vir aqui fazer a pintura aqui da peça, tá ok? Vamos lá. Bem pessoal, beleza? Prime está lixado, o carro isolado, chegou a hora de fazer a pintura. Eu vou escurecer aqui com o preto e depois venho aplicando o vermelho. Bem rapaziada, fundo escurecido. Agora eu vim com a tinta do carro, com vermelho. Vou aplicar até cobrir, depois que cobrir, eu venho aqui e aplico o vernizão. Geralmente é 3, 4 demãos de tinta. E aí, eu vou escurecer aqui. E aí, eu vou escurecer aqui. E aí, eu vou escurecer aqui. Beleza, apliquei aqui a primeira demão, ficou legal. Vou aplicar mais duas demãos só e eu vim com o vernizão. E aí, eu vou escurecer aqui. 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 Beleza rapaziada, tinta aplicada Chegou a hora do vernizão Duas demos de verniz PU Se inscreva no canal Vamos lá. Beleza rapaziada, primeira demão aplicada, agora a segunda e última demão. Beleza rapaziada. Vamos lá. Beleza rapaziada. Beleza rapaziada. É isso aí rapaziada, mais um trabalhinho finalizado aí. Espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam gostando. Quem gostou dá o seu like e compartilha com os amigos aí nas redes sociais. E aqueles que não são inscritos, se inscreva, que é para poder aí dar aquela moral para o canal aí. Valeu rapaziada. Bem galera, quem quiser fazer um cursinho de pintura automotiva online, pode fazer o meu curso aí, está na descrição aí, que é um dos maiores cursos online de pintura automotiva do Brasil. Tá? Um curso bem abrangente aí. E você que quer fazer um curso presencial, que é um curso de dois dias, de oito da manhã às dezoito horas, que acontece uma vez por mês aqui na minha oficina. São cinco alunos por mês fazendo aí comigo um curso aqui de pintura automotiva presencial. Onde o aluno aprende identificar defeito, aplicar massa, aplicar prime, lixar, aplicar tinta PU, tinta poliéster, verniz PU, fazer polimento. Enfim, o aluno aprende aí todos os processos que são necessários para se começar aí na pintura automotiva, tá? Além de estar aqui comigo aqui tomando um café da manhã, almoçando aqui por conta do curso e ganhando a camiseta aí do canal Pintura Automotiva Super Dicas, tá? Então, você que quer fazer o curso aí presencial e quer aprender logo rapidamente a profissão, essa é uma boa opção. Tá bom rapaziada? Vamos que vamos, estamos juntos misturados. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que ficou aqui no verniz, tá? E quando estiver pronto, polidinho, pronto para ir embora, eu mostro para vocês de novo, tá ok? Vamos lá. Aí rapaziada, aí ó, pintadinha, aquela porta aqui estava toda amassada, puxei na spotter, tá? Aquela caixa de ala que estava amassadona, que eu apliquei em emborrachamento, olha a textura do emborrachamento, tá vendo? Como é que ele ficou ali, ó, ficou bem próximo da textura do original. Essa aqui é a textura que eu apliquei, e essa aqui de trás é a textura original, ó. Essa é a textura original, tá? E essa textura aqui da frente é a textura que eu apliquei. Então a gente tenta fazer uma aplicação de maneira que fique parecido com a pintura, com a aplicação original, tá bom? Então tá aí, ó. Fiz o alongamento nessa porta para cá, para não dar diferença do paralama, tá? Puxei aqui, essa lateral eu não ia pintar, mas acabei pintando, por quê? Porque quando eu pintei esse carro pela primeira vez, deu um defeito aqui nessa lateral. Então eu aproveitei aqui para poder resolver esse problema aí, tá ok? Quando tiver pulidinho e pronto para ir embora, eu mostro para vocês de novo. Vamos que vamos. Esse é o vermelho Lucifer. Bem, rapaziada, tá aí, ó. Carrinho pronto. Vê aí, ó. Pintei as três peças. Duas portas, lateral e traseira. Tinta bateu direitinho porque alonguei. A caixa de ar amassadona. Tá na moral agora. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o seu like, se inscreve no canal. Compartilha aí nas redes sociais com os amigos para fortalecer aqui o canal e a gente crescer cada vez mais, tá ok? Galera, quem quiser fazer o curso de pintura automotiva online, eu tenho aí o curso de pintura automotiva online. É só você ir na descrição do vídeo que você vai encontrar o link aí para o curso online de pintura automotiva. A galera que quer fazer o curso presencial, na descrição também tem aí o site dos cursos, onde você vai ter informações. Todo mês tem curso presencial aqui, são cinco alunos por turma, tá? Cinco alunos por turma, tá? Todo final de mês, no último sábado e domingo do mês, tá ok? Então fica de olho no site para saber a data. Lá tem data, tem horário, tem tudo direitinho lá explicado para você, tá bom? Então vamos que vamos, estamos juntos misturados e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho